Olá pessoal, eu sou o Guilherme Desenvolvador de Jogos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é o vídeo dos vídeos emocionantes porque é mais um vlog do GTA que eu tô fazendo aqui o que que tá acontecendo né, eu quero contar um pouco mais pra vocês sobre isso mas calma, vai chegar lá gente, vai chegar o momento certo de eu contar pra vocês mas hoje, nesse momento, eu tenho uma coisa muito melhor pra mostrar pra vocês porque eu comecei a lógica dos NPCs vocês tão vendo aqui que eles não são muito inteligentes ainda né mas o que eu queria mostrar pra vocês e por isso que eu tô fazendo esse vídeo é isso aqui ó cara, que medo que dá disso aqui ó meu Deus, ele ainda tá dando alguns teleportes né mas isso aí, trabalho em progresso, eu tô melhorando isso tudo aqui mas eu queria muito mostrar pra vocês essa mecânica de pulo e agora só porque eu quero mostrar, nenhum deles tá pulando eles tão desistindo da vida, em vez de pular enfim, mas eles deveriam pular aqui e é mó barato quando ver isso acontecendo ali acho que vai ter algum NPC ó, ali escalando ali em cima vamos ver se ele vai subir vamos ver se ele vai subir aí ele pulou e é o seguinte galera, a grande questão é eu fiz essa mecânica aqui de uma forma com que o player e os NPCs tenham exatamente a mesma lógica então eles têm uma lógica parecida ou uma lógica diferente pro player e outra pros NPCs é exatamente o mesmo script e isso é muito bom porque tudo que eu implemento de novo no player vai de implementação pros NPCs também isso significa, ó, tem que resolver esse probleminha aqui mas isso significa que se o player consegue pular e escalar uma parede o NPC naturalmente, olha só, eles vão conseguir olha esse bugzinho no finalzinho da animação tá acontecendo com todas né mas enfim, isso é fácil de resolver mas isso é muito interessante né porque é um próximo passo muito legal e eu não sei se vocês perceberam né eles esquivam aí um dos outros e se eu chego perto deles eles olham pra mim todos eles ó então eu não sei se vocês conseguem observar aqui essa mecânica, olha só, eles olhando pra mim aqui muito interessante né e por enquanto eles estão simplesmente setados pra spawnar e andar por perto né de onde eles spawnaram e o motivo pelo qual eles estão burros aqui como vocês estão vendo né deixa eu resaltar aqui e ver se talvez a gente tenha uma performance melhor dos NPCs dessa vez mas o motivo pelo qual eles ainda estão burros é que eu ainda não fiz um sistema de detecção de obstáculo por física e sim por raycast isso significa que se o raycast não pega por exemplo aqui ele não tá pegando né porque o raycast sai mais ou menos ali da altura do umbigo olha que engraçado ele me olhando ele não pega ali que tem um obstáculo então ele vai continuar tentando andar naquela direção mas é bem simples de resolver tá não é muito complexo de fazer não ó agora ele se ficou mais esperto né não é muito complexo de resolver esse problema seria o próximo passo mas o que eu realmente tava preocupado mesmo era em saber se os NPCs iriam andar aí se comportar de uma forma interessante né ah esse aqui também tá bugado nossa num degrauzinho olha isso aqui aqui é um problema de slope né acho que ele não consegue andar ele não consegue pular aqui eu também não tá vendo enfim mas então é esse ajuste simples que eu tenho que fazer pra eles conseguirem parar de ficar agarrados ali em todos os lugares né e mas ainda assim eu acho que o resultado é muito legal disso tudo né de ver as coisas acontecendo olha eles caindo e eles pulando aqui essa cratera eu fiz de propósito né e eu coloquei eles meio que na quina pra eles ficarem tentando ir de um lugar pro outro e eu não sei porque eles não tão pulando acho que é porque eu troquei a lógica de a condição de pulo mas eu tinha feito pra eles pularem e não só caírem aqui se eles estiverem nessa direção mas cara eu acho que é um avanço muito legal né e o que falta fazer também é que eles ainda não tem nenhum tipo de detecção de dano né então esse tiro aqui eu tô atirando mas absolutamente nada tá acontecendo e se eu começar a dar uma porrada nesse NPC aqui ele vai simplesmente ignorar como se não estivesse fazendo nada porque ainda não tem nenhum efeito prático esse dano aqui já tem todo o código pra isso funcionar mas ainda não tem e é um próximo passo também e aí depois disso eu vou fazer simplesmente esses NPCs terem comportamentos específicos né de acordo aí com o Moody's então se ele for bravo, se ele for calmo, se ele estiver tranquilo enfim, isso tudo vai funcionar ah, pequenos detalhes também não sei se vocês estão percebendo mas a câmera tem uma troca de FOV né de Field of View se ela tá em cima ou embaixo isso é muito sutil mas é um detalhezinho pequeno que os jogos tem e eu implementei aqui e obviamente se eu mirar a câmera tem essa aproximação e aquele NPC tá muito louco ali em cima olha só meu Deus enfim mas é isso aqui que eu queria mostrar pra vocês e eu em breve vai ter mais atualizações e assim, muita gente tá me perguntando né o que eu vou fazer com esse game na verdade galera eu tô querendo mais fazer um template ultimate fodão com tudo que você precisa pra você fazer o seu próprio GTA e disponibilizar ele na loja da Uniday porque eu acredito que muita gente ia gostar de ter um template como esse pra começar a desenvolver os games com toda a lógica de personagens de itens, de veículos e tudo mais então esse é o meu principal motivo de estar fazendo esse GTA não necessariamente eu vou fazer um GTA pronto finalizado mas talvez né quem sabe uma vez que o template seja pronto nada me impede de fazer mais ah, outra coisa que eu tô fazendo é tentando experimentar com dano então assim isso tá me dando um pouco de dor de cabeça mas eu fiz aqui uma animaçãozinha de dano mas o problema é que ela funciona tá em vários casos mas se eu tiver mirando por exemplo principalmente com a arma ela fica bem estranha por incrível que pareça ele executou um dano tá vendo então não sei eu tô experimentando ainda com a animação de dano e vamos ver o que vai dar né mas eu queria mostrar isso pra vocês galera então é basicamente isso um vídeo bem rápido aí só pra mostrar esses detalhes pra vocês e eu espero que vocês tenham gostado com a dúvida e sugestão deixa os detalhes que eu vou responder o mais rápido possível um abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau